Música Bem vindos ao Mágico do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre o último detetive Lançamento da Conrad de dezembro de 2021 Embora ela já tenha lançado anteriormente no formato digital ao longo de 2021 Trata-se de uma revista chilena do Claudio Alvarez com Geraldo Borges Geraldo Borges ele é brasileiro, desenhista da DC Comics, Marvel, Dark Horse, Heavy Metal Faz trabalhos para vários lugares E o Claudio Alvarez é um autor chileno que entre outros trabalhos tem É o Juan El Gran Guaren Acho que essa é a revista sobre ratos no metrô de Santiago Que a Conrad está publicando no formato digital e eu estou querendo muito ler Mas vai esperar o formato físico mesmo Que eu prefiro ler dessa forma E ele fez também O Exército de Deus Que é uma revista que foi lançada aqui no Brasil Já foi lançada pela editora Red Dragon E eu cheguei a fazer uma resenha escrita Não teve um vídeo, mas uma resenha escrita para o próprio blog da Red Dragon Então vão atrás, tentar conhecer São dois autores bem interessantes E a revista foi bem legal, foi bem divertida Ela me surpreendeu Ela começa com um clima de policial O personagem principal é o Joey Santos Esse carinha aqui Que ele é um policial que já está afastado por algum motivo Ele é fugitivo da polícia Há 20 anos ele está escondido no meio da Amazônia A história se passa no futuro Onde existe um enorme país Que chama Nova Amazônia Essa Nova Amazônia ainda tem umas brigas O que a gente sabe, pelo menos Umas brigas políticas De tentativa de anexação do território Mapuche Território Mapuche Que é um território atualmente que faz parte do Chile Tem povos Mapuche também na Argentina Mas esse grande território A gente não sabe quase nada sobre ele Eu queria ver histórias sendo desenvolvidas nessa parte E o último detetive Uma das coisas mais legais dele É que ele abre brecha para continuações Para ter uma expansão de universo Novos casos sendo resolvidos Novas questões sendo abordadas E eu já espero por continuações Mas enfim, o último detetive se passa no futuro É uma história policial Um assassino serial aparece na cidade Manipulando uma droga Que também é utilizada como combustível E isso está matando muita gente E aí a força policial tem que ir atrás Do Joey Santos O detetive Santos Para tentar Bem, ele foi o último A última pessoa que se aproximou Desse que seria quase um grande vilão No melhor estilo quadrinístico De super-herói Que é o João das Sombras Bem, a história Ela passa Ela me passou uma ideia inicialmente De um personagem Um personagem quebrado Afastado de tudo Tem que voltar Para a força policial Mesmo A contragosto dele E da própria força policial Então Ele não se adapta As regras estabelecidas Então Seria uma história De um anti-herói policial Bem Bem clichê Bem padrão Mas a história vai se modificando Ela vai Surpreendendo Principalmente na segunda parte Inicialmente a revista foi lançada Em duas edições No Chile Em duas edições Na versão digital Da Conrad Mas aqui A gente tem De uma Pegada só São 60 páginas de história E assim Na primeira metade Tem essa História mais padrão De policial Anti-herói E na segunda metade Que a coisa Descamba Completamente O personagem Ele é sempre acompanhado Por uma Um automato Um policial robô Bem Bem chatinho Chama Cecília Na verdade Ninguém gosta dela Na corporação Por isso que ele foi Designado Para o Para o Joe Santos E aí Bem Isso vai se modificar Como eu disse Na segunda metade Vai dar uma identidade especial Para a história Do último detetive Para o cenário Do último detetive Que me chamou a atenção E me fez querer Ler Mais Ainda mais Sobre esse personagem Mais histórias Sobre esse personagem Além disso Para a gente ter Mais pistas Sobre esse universo Além da própria Investigação Que está ocorrendo A gente tem Um tipo de um jornal Chama Prensa Amazônica São Umas seis páginas Que são impressas Com várias Reportagens Até propagandas E nessas reportagens Principalmente O que é possível Pegar Desse cenário É que existe Um grande conflito Ou pelo menos Dois grandes conflitos Aquele conflito Da nova Amazônia Com o país Mapuche E um conflito Justamente Com essa droga O vitrion Porque o vitrion Ele é utilizado É uma droga Psicossocial Que normalmente Leva à morte As pessoas Porém Ele é utilizado Ele é o principal Combustível Desse Desse cenário Então existe Toda uma manipulação De quem detém O poder E utiliza A ferramenta Da mídia Para evitar Que isso Evitar Que o vitrion Seja considerado Uma coisa ruim Ele tem que ser Considerado Uma coisa boa Desde que seja Utilizado Como um combustível Uma célula De combustível Inclusive Tem algumas Reportagens Sobre pesquisas Da Universidade Federal Da Nova Amazônia Falando sobre A energia solar E como a energia solar Provoca câncer E deve ser Não deve ser Utilizada Porque o vitrion Tem que ser A única solução E além disso A edição Ela tem vários extras São desde os extras Mais tradicionais De galeria De capas E galeria De artistas Convidados Que trazem Representações Bem interessantes Do personagem Mais Uma história Uma história extra Mas o que me chama Mais atenção É esse compilado De easter eggs E curiosidades Que os autores Eles selecionam Faz parte Do último detetive Inclusive ele faz Referência Tanto A editora Conrad Como alguns autores Como o Gabriel Aik Gonzalo Ayanadel Que fazem O El Viúvo Que eu já falei Aqui em outra revista chilena Foi lançado Pela Quadriculando Tem o Christian Gonzalez Que participou Do Festival Internacional De Quadrinhos Santiago Conrado Martínez Do Mocha Dick O próprio Gonzalo Martínez Enfim E da parte brasileira A gente tem Referências ao Daniel Brandão A JJ Marreiro E outros autores Dessa cena De quadrinhos Bem interessante Esses easter eggs A revista Tem essa Virada de roteiro Surpreendente Lá para a segunda metade Que acho que Vale a pena Pelo menos conhecer Vejam a versão digital Da Conde Que é até Mais barata Embora Não foi caro Eu comprei na pré-venda E eu lembro Que não foi muito caro Não Enfim Esse foi o último detetive Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Para outras pessoas Conhecerem o último detetive Também Comentem Se vocês já leram Conhecem os autores Ou não conhecem A gente conversa Nos comentários Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal E me sigam Nas redes sociais Arroba Verso Gaudio Que é o Instagram Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Com várias pessoas Tem sempre vários convidados E são episódios atemporais Com várias recomendações Então vale a pena conhecer Entre no Spotify Anchor Radio Qualquer outro agregador de áudio E bem Comentem A gente conversa Nos comentários Inclusive Sobre esses episódios Do Fortaleza Quântica A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos